Fala galera, tudo bem? Nós somos upmoto.com.br, tá com frio, tá chegando o período de chuvas aí, você não sabe o que fazer para melhorar essa situação de andar de moto na chuva, aqui é a solução, Dry Supertec da X11, uma luva impermeável, mais cano, proteção na parte do soco, slider nos dedos, os dois dedos indicadores dela são todos clean, proteção na parte do calo, dois fechamentos de velcro, slider com proteção aqui no dedinho, no último dedo, olha o cano dela como é maior, tem uma proteçãozinha aqui também para não machucar o ossinho, uma luva bem acabada, bem trabalhada, totalmente impermeável, tá? Quem quiser ver essa e outros modelos, a gente está na Rua Pamplona 932, nosso WhatsApp é 011-99806-7042, beleza? Vou deixar um link na descrição do vídeo aí também, qualquer dúvida pode chamar a gente ou comprar direto aí, tá bom? A gente entrega em todo o país, valeu? Galera, segue a gente, deixa um like no vídeo aí e até mais, tchau, tchau!